Oi, meu nome é Olinda Atui e esse aqui é o compilado com os meus vídeos favoritos, eu espero que você goste. Ah, muito obrigado pelos 2 milhões de inscritos aqui no canal, de verdade, ótimo vídeo. Mãe, esqueci meu tênis na casa da avó. E agora, menina, era o seu único tênis. Eu vou pra escola de chinelo, mãe. De chinelo não vai não. É assim que ganha um tênis novo, otário. Cara, você é um gênio. Tá indo aonde, minha filha? Vou comprar um tênis novo pra esse menino ir pra escola. Ah, pro seu futuro, né? Eu tenho um bozinho ali, rapaz, no fim. Aqui, ó. Preciso nem agradecer, viu? O que? Calça logo, tá como logo. Só não tem que ter tamanho, viu? Você é futuro aí. Nossa, é uma pena, vô. Agora eu não quero mais, não. O que? Foi você que pediu, menino. Não faça eu te matar, não. É melhor tu comer, senão ela te mata. Mata nada. Fala isso pro Bob, nosso irmão, que Deus o tenha. Agora você vai dizer que a gente tinha outro irmão. Cala a boca. Pergunta pra ele, então. Isso é... Mamãe. O que foi agora? Tô falando pra ele do nosso irmão Bobby, mãe. Não tem Bobby, né, mãe? Eu não acredito não, Oli. Que tu tá mexendo nos ossos do Bobby. Desculpa, mãe. Ah, aproveita e começa outro banana aqui, ó. Pois é, mulher. Olhi! Ele tá vindo. Oi, mãe. Olha aí, mulher, como ele tá grande. Mas esticou, mulher. Ele tá com quantos anos? Esticou. Tá com 14, ele. É 15, mãe. Ah, 15. Tchau. Rapaz, tu já tá com 15 anos sem futuro. É, vô. E as namoradinhas? Deve tá cheio, hein? Não tem namoradinha, não, vô. Hum. I wanna eat some Oreos. Playing with cars. Yu-Gi-Oh! Eating some honey. E cabelo no saco? Cabelo no saco tu já tem, né? Já deve ter nascido já. Esse filme aí é bom. Já assistiu? Não, vou assistir agora. Vai chegar uma parte que... Tu tinha que ver tua cara, mano. Tu pensou mesmo que eu ia falar? Eu pensei, né? Que o marido dela é o assassino. Que, inclusive, também é o pai dela. Que droga, mano. Tô esperando por esse filme. Tem um ano. Foi mal, mano. Eu não acredito que... Por que que você não tem o universo? Pô, me ajuda aí, mano. Ela gosta de cara estiloso, pô. Só não aparece no dia com essa roupa aí. Estilo. Beleza. Ele já deve tá chegando. Tudo bem. E aí, mano? E aí, mano? Cookie? I wanna eat some Oreos. Playing with cards. Yu-Gi-Oh! Eating some Honey Nut Cheerios. How many can I get you? Dinos. Want the little? No big one. Vem aqui, mano. Sponky, you get some fish and roll. Oi, mamãe tá te chamando. Tá, fala que eu tô indo. Não sei o que você fez, mas é melhor você ir logo. Vocês fizeram o quê? Eu não acredito nisso, não. Quando eu pegar o Oli... Dá pra passar o mês. Você trancou a porta? Oli, você trancou a porta? Abre isso aqui agora. Anda. Quem é? Eu vou te matar, mãe. Filho, você já foi vacinar? Eu não vou, mãe. Como é que é, menino? Você vai sim. O quê? Eu é que não tomo essa vacina, rapaz. Diz que isso aí é pra matar a gente, rapaz. Pra matar a gente? Não escute se eu vou ou não. Eu vou vacinar, mãe. Tem que saber se comunicar com os jovens de hoje em dia, né? Oli, oi. Oli, oi. Oli. Fala, velho. O que que foi? Teu celular tem joguinho? Tem? Teu celular? Não. Tá bom. Pra você aprender que mentir é muito feio, filha da... Uh, parabéns pela escolha do iPad, hein? Ah, obrigado. Muita grana, grana, grana. Não, não, não. Ó, esse aqui custa dois rins e meio e você vai querer pagar com o quê? Dinheiro ou cartão? Ah, cartão. Opa. Aqui está. Ah, você vai querer adicionar um seguro ao seu produto? Não, não, não. Obrigado. Tem certeza? Sim. Absoluta? Sim, ele vai ficar paradinho lá no escritório, é tranquilo. Ok. Você pode quebrar isso aqui, eu não vou poder fazer nada, hein? Eu não vou quebrar, mano, tá de boa. Ok, você que sabe. Mano, você vai quebrar isso aqui. Mano, você... Você vai quebrar isso aqui. Ó, eu não vou, só queria ajudar. E eu sou o seu grande amigo, então se quebrar eu posso te ajudar. Basta você comprar o seguro. Não, tá bom. Ó, viu, viu, viu? Que merda é essa? Me compra o seguro. Não me dá merda. Tudo bem, tudo bem. Ó o seguro. Eu até poderia te ajudar, mas... Arrimar na hora é muito fácil, pô. É tipo vitamina. Eu pego tu e tua prima. O bicho virou matoê do nada. Filho, vai levar o lixo pra fora. Beleza, coroa. Deixa aqui o lixo eu levo, que tu já tá caquético. Precisa de um médico. Como é que é, moleque? É brincadeira, pai. Anda logo. E na volta traz os pães. Te boto pra fora ainda, pego a tua mãe. Falou da mãe. Eu não deixava, mas é verdade. Nossa, que agonia, mano. O quê? O seu tweet, mano. Só quem é sabe. Por que tu coloca é ao invés de é? H não é acento não, brother. Pra mim parece um acento. Ah, mano, esquece. Eu tô falando sério, ó. Viu? Tô vendo o H. Eu vou lá comprar, mãe. Cadê o dinheiro? Pega lá na minha bolsa. Ah, tá. Mãe, não achei. Tu não encontra nada, menino. Um banana. Me dá essa bolsa aqui. Não tinha nada aí dentro. Olha o alicate. Tá aqui. Opa, obrigado, meu filho. Olha o... Aê. Que isso, cara? Deixa eu te dar um soco. Não. Você não aguenta, né? Tá, você me dá dez socos e eu te dou só um. Bora? Beleza. Calma, vai. Nove, dez. Agora é a minha vez. Ô, mãe. O que foi, menino? Parabéns, Oli. Hã? Parabéns, filho. Eu tenho um presente pra você. Gente, hoje não é o meu aniversário. Tá vendo, pai? Eu falei que não era. É, mas pode ficar com um presente, filho. Beleza, valeu, pai. Uma mala? É, pra colocar roupas e tal. Por que que minhas coisas já estão dentro? Mas, pai, como é que eu vou? É verdade, filho. Faltou esse aqui, ó. Pai, eu posso ficar com o quarto dele? Eu queria ter super velocidade. Uhum. Muito da hora, né? E qual poder tu queria ter? Ah, eu tenho um poder. Ah, já sei. O super desempregado. Ha, ha, ha. Mano, é emprego, rapaz. Eu tenho planos maiores. Uhum. E qual é esse teu super poder? Eu consigo ler a minha própria mente. O quê? Isso não é super poder, idiota. Todo mundo faz isso. Não faz, não. Claro que faz. Isso é normal. É sério? Sim. Caramba, mano. Vou ter que arrumar um emprego. Oi, nós sequestramos o seu filho. Qual deles? O filho do meio. Filho do meio? Mãe, é o Oli. Ah, quanto você quer por ele? Cem mil reais. Cem mil? Tá doido? Dá pra comprar um monte de Jordan. Ó, pra você não ficar no prejuízo, eu vou te mandar cem reais mais a passagem dele. Fechado? Que merda, hein? Fechado. Ok, tchau. Mãe, o que é que tem pra comer? Onde é que tu tava, Oli? Ué, eu tava aqui sentado no sofá. Tem certeza? Sim. Tá. Ah, você tá me devendo cem reais, tá? Tu tá comendo meu salgadinho. O meu acabou. Rapaz, me dá meu salgadinho. Bora, parceirinho. Tá. Vai querer? Quero não, pode comer. Caramba, eu tô com a coceira na mão, velho. Isso aí, é dinheiro chegando, viu? Sem futuro. Nossa, amor. O meu avô, brother, falava que se eu deixasse o chinelo virado, a mãe morria. Essa é boa. Meu avô falava que se eu fizesse careta e o galo cantasse, eu ia ficar com a careta. Nossa, tinha essa mesmo. O nome escutou, tá aí o resultado, né? É verdade. Filho, toma um dinheirinho pra você gastar. Bote uma vassoura atrás da porta. Oli, mamãe, comprou um Playstation. Sério? Sim. Aqui, filho. Playstation 2, mãe. Olha, só fui comprar, seu irmão que escolheu. Mano, era o 5. É que eu achei esse mais bonito. Você é idiota, mano. Obrigado, mãe. Pelo menos é o Playstation 2, né? Bora jogar? Vamos jogar. Vamos jogar. E aí, tão gostando? Uou, eu falei que esse aqui era melhor. Isso aí é o GTA. Sim. Parece até a vida real, cara. Ingressos pra todo mundo. Esse aqui é o seu. Pronto. E o meu é ingresso, mãe? O seu... Cadê o ingresso, teu menino? Tu esqueceu de novo. Tu também esqueceu. O seu tá na minha bolsa, filho. Eu vou pegar lá, tá? Ah. Ah, você não vai poder ir, filho. O quê? É, filho. Você não vai poder ir. Por quê? Porque você quebrou o copo. Que copo? É esse copo. Mas não fui eu que quebrei. Quem deu água pra ele? Eu. Culpado. Tá de cachimbo. Vamos, filho. Que cara irresponsável. Fala baixo, vovô. Tá dormindo. Eita. Eita. Não. Não. Quem foi que mudou de canal? Eu tava assistindo, rapaz. O quê? O senhor tava no quarto, vovô. E daí? Eu tava ouvindo. Não tava, não. Porque eu olhei e o senhor tava dormindo. Como é que é, rapaz? Tu tá falando que eu durmo? Ixi. Não, vovô. Não foi o que eu quis dizer. Desculpa. Dessa vez, você só peteleco. Ai. Tá com o dia de canal, vovô? Precisa não, seu futuro. Eu vou assistir esse anime aí contigo. E você sabe, né, mano? Eu curto garotas mais velhas. Pode crer, mano. Maturidade e tals. Legal. Me apresenta a tua mãe, cara. Ah, tá. Que papo é esse, mano? Vai me deixar na mão? Cala a boca, mano. Oi, meninos. Oi, mãe. Oi, amor. Você já contou pra ele? Ainda não. Eu vou te matar, mano. Filho. Pai, respeite seu padrasto. Mas ele... E peça a benção pra ele agora. Anda. Benção. Deus te deu saúde. Olha, cara. Vamos lá e cala a cara dele. Olha aqui. Como é que você caiu nessa, filho? Você é ridículo, moleque. Essa aqui vai pro meu Instagram. Chamou, patrão? Você acredita em vida após a morte? Não sei. Ninguém voltou de lá pra dizer, né? Eu acho que voltou, sabia? Porque ontem, quando você não veio trabalhar pra ir no enterro do seu tio, ele veio te procurar aqui na empresa. Calma, eu tenho uma explicação pra isso. Ah, então fala pra mim. É... Eles eram gêmeos. Sim, eu sei. Mas o gêmeo não tinha morrido semana passada? Era um trigêmeo. Ah, para, mano. É um assalto pra celular. Que isso, cara? Anda. Eu não tenho celular, cara. Que merda, cara. Eu posso ir? Eu ainda vou te assaltar. Mas eu não tenho celular. Pega esse celular aqui. Agora pra celular. Esse aqui é o 11, é? Que troca, moça. Tu viu o último episódio de Boruto? Vi não. Ei, tu vai falar? Tu ia contar mesmo, cara? Ia não. Ia sim que eu vi. Galera, minha namorada. Opa, beleza, mano. Oi, amor. Não, tô aqui com os meus amigos. Não, tá só a gente aqui. Volta pra cama, meu bem. Papai, a mamãe no telefone? Anda logo, amor. Laga o telefone, papai. É os menina, amor. Tô com saudade. Os menina aqui. Vô, ele tá no telefone com a namorada. Você vai querer o iPhone agora ou depois que eu pegar a lancha, garoto? Amor! Droga, ela desligou. Ela não passou no teste, cara. Que que é isso aí? É o filme do Homem-Aranha que tá todo mundo falando. Mas o filme do Homem-Aranha não saiu. Saiu sim, olha aí. Que Homem-Aranha é esse? Olha a mão. O boneco voou em pé. O quê? De onde saiu esse boné? Deve ser patrocínio da Abidas. Tão dançando break. Altas emoções. T é quadrado, não. Acabou a pilha. Funcionou. Isso, quebra ele. Vai, vai, vai. Agora só falta ele. Parou, meu herói. Eu sou uma pessoa horrível. Um clássico. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Rato de cueca. Que aí eu vou saber que você viu o vídeo inteiro, demorou? Deixa eu ir gravar mais vídeo pra vocês. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.